Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e a nossa querida cantora Thais Reis postou um vídeo em nossas redes sociais mostrando um pouco dos seus novos filtros no Instagram e além disso ela fala um pouco sobre como ela está vivendo agora e o que ela está sentindo sobre tudo o que está acontecendo na sua vida e antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que está assistindo deixar um joinha, se inscrever no canal que é muito importante lembrando, todos os dias temos vídeo de Biel e Thais aqui no canal ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos que virão então vamos assistir o vídeo? E aí gente, funcionou ou não funcionou a minha hidratação de ontem à noite? Dá um close aí no cabelo, ó Tá vendo? Turminha, é o seguinte, eu amo filtros, né? Vocês sabem disso, sou apaixonada e agora estou com um filtro novo, vou apresentar para vocês aqui, peraí Vocês viram que tem o meu nome escrito Thais e cada letra tem um filtro eu vou mostrar agora cada filtro com cada letra para vocês e também o que faz a mais além disso Olha só que interessante Vocês viram a T? Aqui a letra A do meu filtro, ó Gente, aqui é a letra Y, gente, olha o Y como fica Tem para vários gostos, ó E esse tonzinho mais escurinho assim, esse retrozinho Ai, que lindo! Estou amando esse, acho que eu gostei mais desse de todos Esse é a letra S, olha Pronto, já entenderam esse processo aí, né? Agora eu estou aqui na letra S para mostrar que tem mais duas novidades para vocês Vocês têm a opção em cada filtro, independente do que você escolha de bater o dedo e fazer esse retrato aqui, ó Olha que beleza, eu usei tanto no final de semana que eu falei Ah não, eu quero um desse, ó E também tem uma opção, né? Que todo mundo ama do momento, que é, ó O granuladozinho, ó Também tem essa opção de ficar bem granuladinho Olha que delícia Ai, que lindo! Pronto, agora eu vou gravar da letra A T, da letra A T E eu quero muito mandar um beijo especial para a Dama dos Filtros Que é a criadora de todos os meus filtros Os meus filtros que vocês usam, que vocês gostam, gente É desse Instagram aqui, ó Entra aí nesse Instagram, segue ela Se você também tem vontade de ter um filtro bonito, bacana E que também é apaixonado por ela, tá? A Dama dos Filtros E eu tô sabendo que chegou presente aqui pra mim Tá rolando logo, bateu um milhão Definitivamente, bateu um milhão Essa música eu soltei antes de eu entrar na fazenda E é uma composição minha Pra quem não sabe E... Eu sou doida mesmo, viu? Eu falei que quando eu saí da fazenda Não, essa música eu soltei quando eu tava dentro da fazenda Confinada já no programa E é uma composição que... Eu sou apaixonada, assim, sabe? Eu amo escrever música E eu tô tão feliz Porque meu canal tem poucos inscritos, né? Inclusive é esse canal aqui Pode arrastar pra cima Tem poucos inscritos E eu consegui bater um milhão no meu canal Isso é, gente Isso é magnífico Chegou o presente aqui pra mim De um milhão de comemoração Vou agradecer a todo mundo aqui que mandou Porque não é só um fã-clube, né? São vários fã-clubes Ai, como vocês? E meus fãs, não se preocupem comigo Eu tô bem Às vezes eu vejo aí algumas comentários Eu vejo algumas coisas que estão acontecendo Mas saibam que eu sei Quem são os fãs que querem meu bem Os fãs que querem meu mal E a gente tem que retribuir com muito amor Independente A gente tem que retribuir com amor